Oi! Hoje eu vim mostrar nossa gila amarela. Nessa gila é uma das gila que nós usamos para clareamento. Ela tem na sua composição, ela tem cobre, magnês, ferro, ela é remineralizante e oxida a pele. Ela é indicada para pó sol, efeito iluminador, retira mancha e ela aumenta a elasticidade da pele. Ela também previne envelhecimento precoce. Então, nesse protocolo, você pode usar as gila na virilha, pode usar nas axilas e pode usar nas manchas. Tipo assim, pessoa que tem manchas no pescoço, você pode usar nas axilas. É tanto que eu vou passar hoje um pouquinho nas axilas para você ver. Você pode usar as agilas nas axilas. Você pode usar na virilha. Então assim, você pode usar no seu rosto. É claro que antes disso eu fiz uma insoliação. E nessa gila, eu também potencializei ela com com extrato de picão e duas gotinhas de óleo de rosa mosqueta. Porque o óleo de rosa mosqueta é muito bom. Então, você pode usar ela nas axilas, igual eu falei, né? E pode usar ela no rosto, essa gila. Olha, ela pode passar ela todinha no seu rosto. Tem que fazer uma camadinha bem grossinha. Então, você usa, aí faz uma camadinha bem grossinha no seu rosto. A gila. Então, você pode usar ela. Pode usar ela também na sobrancelha. Ah, outra coisa. Vou dar uma dica também. Você pode usar chá nas suas agilas, sabe? Assim, você, quando você for fazer, você pode usar chá, sabia? Você pode fazer um chá bem forte. Você pode usar aqui no pescoço. Então, a gila, ela pode ser usada em todo o seu corpo. Essa aqui, ó, pode usar na virilha. Porque ela ajuda, né? Pra quem tem mancha. Ela não pode secar muito na sua pele. Então, na que ela estiver assim, quase seco, você... Sabe aquele momento que você precisa de cuidar de você, que você não precisa você cuidar em casa? Você pode usar uma gila dessa. Antes disso, você dá uma esfoliação na sua pele. Você pode esfoliar. Oi? Oi. Pode usar a gila na sua mão. Você pode usar a gila na axila, certo? E você pode usar no rosto. Aqui, ó, no pescoço. Aonde tiver mancha, você pode usar a gila dourada. Você pode usar na virilha. Você entendeu? Nas costas das pernas. Então, assim, você... Assim, nas coxas, você pode usar a gila. Você pode usar a gila na virilha. Você pode usar nas axilas pra clarear. E no rosto. E aqui, geralmente aqui, geralmente tem mancha, assim, ó, no pescoço. Por isso que eu coloquei. Porque eu tenho algumas manchas. E não deixar secar totalmente. Você pode usar a gila aqui, ó, no braço, no antepraço, na mão. Ó, você pode usar. Então, a gila, ela pode ser usada em vários lugares. Aonde você quiser usar a gila, você pode usar a gila pra redução de medida. Então, assim, a gila, ela é muito completa. Então, cada uma tem um benefício diferente. Gente, igual essa aqui mesmo. Isso aqui é a gila amarela. Maravilhosa, ó. Ela já tá começando a secar. Você deixa o quê? Uns 15 a 20 minutos. Na hora que você vê que ela já tá secando. Não pode deixar secar muito, rachar. Na hora que ela estiver secando, você tira. A dica de hoje. Use a gila. Não passe raiva. Use a gila. Fazer pode usar aqui nas notas. Não passe raiva. Não passe raiva. Obrigado.